A Eco 101 foi no ano passado, vamos aqui nessa direção, a Vitória. A Eco 101... Olá povo feliz, tudo bem com vocês? Estamos aqui no município de João Neiva, Espírito Santo. Esta é a BR-259. Mas e daí, Carlos? O que tem a ver CBR-259? Nós estamos aqui hoje, fazendo uma viagem até o município da Serra, e resolvi parar aqui, acreditando até mesmo que muitos de vocês talvez já tenham passado por esta rodovia, a 259. Ela é uma rodovia transversal, e os extremos dela, pessoal, estão na BR-040, em Felislândia, Minas Gerais, e aqui, em João Leiva, BR-101, que eu vou estar mostrando para vocês, aqui à frente, olha. Neste caso aqui, é para quem está indo para o Espírito Santo, ou mesmo para a Bahia, tá? Vamos acelerar um pouquinho aqui. Este aqui é uma rotatória, onde estava funcionando até pouco tempo, uma balança, mas meio que devagar, sabe? Vamos aqui nesta direção, que eu vou mostrar para vocês onde é o trevo da BR-101 com a BR-259. Se você gostar do vídeo, deixe um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva em nossa página, tá? Essa aí é a grande rotatória. A direita é para quem está indo para Vitória, Rio de Janeiro. E aqui, à esquerda, para quem está indo para a Bahia. Olha só. Inclusive, pessoal, é nesta direção, um pouco mais à frente, em que no dia 29 de novembro de 2022, que a pista BR-101 cedeu em Aracruz, foi no dia 29 de novembro do ano passado. E as imagens foram até assustadoras, da maneira que a BR cedeu, né? Foi assustador. Então, nesse sentido aqui, é para quem está indo para a Bahia. A extensão da BR-101, pessoal, a título de curiosidade, ela tem 4.650 quilômetros. Já a BR-259, ela tem 711 quilômetros, igual eu falei para você, né? As extremas dela na BR-040. A BR-040, pessoal, é rodovia para quem vai para Brasília. Deixa eu aproveitar e falar um pouco também, sobre a BR-101, noutra questão. A Eco-101 foi no ano passado, vamos aqui nessa direção, a Vitória. A Eco-101, pessoal, que administra a BR-101. E foi no ano passado que ela desistiu da concessão, entendeu? E agora é aguardar um novo leilão da BR, para que outra empresa passe a administrar. Porém, a Eco-101, ela só vai passar oficialmente, só vai entregar oficialmente, né? Depois que tiver uma outra empresa que vá assumir. Agora, a gente fica se perguntando, né? Eu vou, não sei se você pode deixar seu comentário aí, tá? A gente fica se perguntando, é... Essa dificuldade que existe em Minas e aqui no Espírito Santo, essa questão de duplicação. A Eco-101, para vocês terem ideia, ela administrou durante nove anos. Na ocasião em que iniciou a cobrança do pedágio, eu lembro que alguns pontos, eu até, passando muitas vezes aqui de moto, eu vou girando aqui devagarzinho, pessoal, enquanto nós vamos conversando, eu, repetindo aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, aqui é o município de Joneiva, tá? Então, pessoal, o que acontece? Eu lembro que eu apontei, ó que céu bonito, né? Eu lembro que eu apontei alguns pontos em que eu acreditava que não teria como duplicar e continuaria sendo pista simples. E, no entanto, foi isso que aconteceu. O tempo tá fechando um pouquinho, talvez a imagem fique um pouco escura. E foi isso que aconteceu. Nove anos não conseguiu cumprir o prometido, muitas reclamações. E ela entregou para o governo, tá? A administração da rodovia. Ih, escureceu mesmo, né, pessoal? Deixa eu aproveitar, então. Eu tô sempre aproveitando, pessoal. Quando o Carlão fala deixa eu aproveitar, é porque chegou a hora dos abraços, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma posição que eu fique de costas para o sol, o drone fique de costas para o sol. E vou mostrar um pouco mais. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir bem, porque eu acho que aí a gente vai ter uma visão interessante de todo esse ponto. Então, aqui está a grande rotatória que eu falei para vocês e, nessa direção, indo para Vitória, tá? Então, eu quero mandar um forte abraço aos nossos inscritos. Vamos por parte. O Paulo Valadares, da nossa cidade mesmo. Timóteo, o Coronel Fabriciano, o Antônio Serqueira, o Marcão do canal Marcão no Estradão, o João Vitor também, muito obrigado, José do Egito, o Sandro Figueiredo, aí está, pessoal, João Neiva, o Sandro Figueiredo, Afonso Ferreira, Maria Jesus, Valdeci, José do Carmo, muito obrigado a todos vocês que estão sempre assistindo nossos vinhos. Então, aqui, olha, nessa direção, aí está a BR-101, girando aqui agora, para vocês terem um todo. Olha que montanhas bonitas, pessoal, olha, tá vendo? As montanhas bonitas, né? Olha só. Aqui um pouco mais, é só, é, registrando, tá? Essas belezas das montanhas também. A rotatória por um outro ângulo, tá? Me despeço de vocês, deixando um forte abraço. Se você gostou do vídeo, aí você deixa aquele joinha, se você gostou da informação, se você quiser acrescentar mais alguma, fazer um comentário sobre essas questões das rodovias, principalmente em Minas e também aqui no Espírito Santo. Tem uns inscritos também que moram no Espírito Santo. Me desculpe, eu estou sem anotação aqui, mas eu sei que tem alguns amigos que assistem os nossos vídeos e que moram aqui no Espírito Santo, nessa região. Então, aí está a BR-259, igual eu falei para vocês, é uma rodovia, ela tem... Ah, tá, inclusive, pessoal, essa BR-259, quando você vai do extremo ao outro, você vai passar em cidades como Gonzaga. Gonzaga é onde moram os familiares do Jean Charles de Menezes, aquele rapaz que morreu lá na Inglaterra, umas coisas meio esquisitas aconteceram, envolvendo polícia, algo assim, sabe? Fez confusão com a aparência dele. Também você passa lá na cidade do Serro, Corvelo, então é isso aqui, olha, se você estiver vindo para essa região, aqui você está no Felislândia, as pessoas utilizam a BR-259. Só que não é uma maravilha essa BR, não, tá, pessoal? Aqui vende uns queijinhos aqui. Só que não é uma maravilha essa BR-259, não, tá? Não tem acostamento, muito complicado. Nossa, mãe, acabou que eu delonguei demais. Pessoal, então é o seguinte, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, e no mais, tudo de bom para vocês!